Música Cerca de 50 diretores e coordenadores do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada, o CEPA, participaram de uma palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A palestra foi ministrada pela promotora de justiça Marília Serqueira, do Ministério Público Estadual, que repassou importantes informações a respeito da legislação. E os desafios são muitos, pela proposta que nos foi passada, dispor acerca dos direitos do jovem, da criança e do adolescente, falando sobre as responsabilidades que são da família, da sociedade como um todo e do poder público. O tema e a palestra foram sugeridos pelos próprios professores da Escola Superior da Magistratura, a ESMAL, que realizou o evento por meio do programa Cidadania e Justiça na Escola. Uma proposta do programa é trabalhar sobre todos os temas relacionados à cidadania. Para a coordenadora-geral do CEPA, a professora Márcia Dantas, as informações sobre a legislação devem ajudar os professores a lidar com estudantes que apresentem desvios de comportamento. Nós temos problemas aqui de diversas ordens, problemas de comportamento mesmo, a gente vê que são problemas também familiares que eles trazem para cá, a gente tem problemas com jovens e adolescentes, uso de drogas, agressividade, disciplina, então são problemas diversos que a gente precisa saber como é que a lei dá conta dessa situação para que a gente saiba atuar de uma forma mais positiva e mais correta. Durante a palestra, uma publicação da ESMAL sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente foi entregue aos participantes.